Temos mais um momento fofura agora. Muitas fofuras no nosso programa hoje. Nós vamos mostrar agora um momento fofura. Meu pastel tá voando. Que pastel? Pastel de flango. Tive um momento fofura na live do Leonardo. A gente resgatou, a gente resgatou essa live porque vale a pena mostrar pra você. Olha que graça. Tá bem bonitinho. Bem legal. Seu Leonardo, quanta Messi, Messi? Qual, Vi? Quanta Messi, Messi? É um mexe, mexe. Todo mundo na ponte. Faz o... É um beijo, beijo. E nessa beleza. Todo mundo, todo. E que não sou santo. E nem tô no meio. Que fofo. Tá garantido a mais uma geração da família. Mais uma geração. Mais uma geração. Humorzinho, né, gente? Uma graça.